Aí ó, ó como eu servi bem agora, bem mal. Vamos pro Saideira dessa semana, você separou algumas perguntinhas pra mim né mestre? O mestre faz suspense, eu não sei o que ele vem pela frente aí, mas bota na tela. Saideira, ó lá ó, ai tem minha fotinho lá em Braga ó, sorridente. Essa roupa tava toda manchada, escolhi a camisa errada. Você tinha o sonho de ser jogador de futebol quando criança? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu cheguei a jogar bola no terrão do Corinthians. Eu fiz alguns testes no Corinthians pra tentar jogar futebol. Eu era lateral direito, eu era magrinho, eu não tinha essa, né, malemolência cervejeira. Então eu era chapado, magrinho. E eu nunca passei nos testes. Ah lá, começou a mentirada, é história de pescador. Eu tô falando a verdade, se não falava que eu passei, joguei bola com os caras lá, pô. Não passei nos testes, mas joguei o campeonato interno do Corinthians. Então eu sonhava assim, eu queria ser jogador. Mas cara, papai do céu, não me deu talento suficiente. É legal quando você vai fazer peneira, né, eu fiz no Corinthians, na Portuguesa e no Calmeiras. Quando você vai fazer peneira, você chega lá e vê que os caras são muito melhores que você. E aí você fala assim, é, talvez acho que era o meu pai que tava exagerando. Que eu era bom de bola. Eu acho que não dá. E aí eu fiquei só no campeonato interno mesmo ali. Cheguei até a jogar um ou dois jogos com a galera da base, mas não rolou. Mais uma aqui, você tinha o sonho de ser jogador? Não, é isso aí, já respondi. Ô mestre, você tá falhando. Já tá respondido. Tem mais uma? Ou não tem? Se não tiver, a gente vai pro outro parte dessa... Ah, tem, hein? Claro que tem. Rolão Preto tá na boca do povo. Que desgraçado. O brasileiro torce para o Cruzeiro abraçar esse projeto com ele. Cara, é... Pô, tava fazendo o jogo do Braga na terça-feira. E começou a pingar um monte de mensagem no Twitter. Rolão Preto, Rolão Preto. Rolão Preto é um técnico português. Que foi colocado na mira do Cruzeiro aí. Diz que não ia treinar no Brasil agora. Mas, cara, eu acho que o brasileiro médio não tem condições nenhuma de ter no Brasil... Inclusive a imprensa, tá? Não coloco só o torcedor, não. Um treinador chamado Rolão Preto. Nem que ele fosse o Guardiola, tá? Nem que ele fosse tão bom quanto o Guardiola, o que não é o caso do Rolão Preto. Mas não tem condição, cara. Não tem condição, não daria certo. Ou daria muito certo, a verdade é essa, ou daria muito errado. Não tem meio termo. Com o Rolão Preto, não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada. A verdade é essa. Essa é a verdade.